Cheguei duro na mela já vi um sorriso Paradão alavantei nem ligando pros bico Que não traz dinheiro no bolso e melhoria pano novo A bandida traga um vivos pro bom de malote ouro Matando de verdade tem muita fé em Jesus Meu vulgo é magnata e por ele eu faço justo Antes de sair de casa faço o sinal da cruz Ele que vai me guiando e sempre que me conduz Mas nós sabemos que elas gostam de dinheiro e sempre pagam pau Iphone 14 estrava na facial Hoje tá bonito, um solzão 40 graus Desce o litoral Olha o tamanho do agudo dessa morena Cep notisco, o estalo de dedo ela senta e vem por cima Encostar o bandinho, mas não se emociona De praxe chama amigo De cavalando, cabelo cortado, menino enjoado Cês falam que eu tô mandado mas não tava lá Por isso agora eu vou cá, vou por cá Tenho condição e hoje tenho pragação Como se sente quando me vê passando? Como se sente ao ver o melhor do ano? Como se sente quando cê vê que os menor que não tinham real no posta de motor potente? Dinheiro é bom mas incomoda Não sigo regras, dito moda Por onde eu posso, atrai gostosa Oi, elas gostam do que eu me tornei Dinheiro é bom mas incomoda Não sigo regras, dito moda Por onde eu posso, atrai gostosa Oi, elas gostam do que eu me tornei Cheguei do nome, ela já abri um sorriso Paradão, alavantei nem ligando pros bico Que não traz dinheiro no bolso e melhoria para o novo A bandida traga um bimbos pro bom de malote ouro Matando de verdade, tem muita fé em Jesus Meu vulgo é magnata e por ele eu faço justo Antes de sair de casa faço o sinal da cruz Dele que vai me guiando e sempre que me conduz Mas nós sabe que elas gostam de dinheiro E sempre paga o pau iPhone 14 estrava na facial Hoje tá bonito, um solzão 40 graus Desce o liturão Olha o tamanho da bunda dessa morena Cê é pinotisco O estalo de dedo, ela senta e vem por cima Encostar o bandinho Mas não se emociona De pra chama, amigo De cavalando, cabelo cortado Menino enjoado Cês falam que eu tô mandado mas não tava lá Por isso agora eu vou cá, vou purgar Tenho condição e hoje tenho palhação Como se sente, quando me vê passando Como se sente, ao ver o melhor do ano Como se sente, quando cê vê que os menor que não tinham real No posta, de um outro potente Dinheiro é bom mas incomoda Não sigo regras de tumulta Por onde eu passo, atrai gostosa Oi, elas gostam do que eu me tornei Dinheiro é bom mas incomoda Não sigo regras de tumulta Por onde eu passo, atrai gostosa Oi, elas gostam do que eu me tornei Não siga, não sigo regras de tumulta Por onde eu passei Não sigo regras de tumulta Por onde eu passo, atrai gostosa E ae quem foi queijo, atrai gostosa Taca mais uma nas pistas Amém.